Música Presidente, rapidamente, só pra trazer aqui o meu nojo pela situação que aconteceu nos últimos 2, 3 dias As redes sociais e a televisão tem noticiado um caso, a filmagem de um assalto ao motociclista em São Paulo Em que dois assaltantes de uma moto tentaram assaltar um segurança E o desceram da moto, armado com uma pistola E um policial militar desceu do carro, interviu no assalto e baleou o bandido Mas o que me causou nojo, presidente É que as mesmas redes sociais mostraram a ministra dos direitos humanos A senhora Maria do Rosário Assistindo a essa filmagem e chorando pelo bandido baleado Eu queria dizer pra ministra o seguinte Primeiro, nós tivemos um caso em Francisco Sá De um agente de segurança prisional Que foi vítima de uma emboscada Ele levando um bandido pro hospital em Francisco Sá Um grupo de bandidos armados, inclusive de fuzil Balearam esse agente de segurança prisional Que corre o risco de perder o braço E eu não vi essa mesma ministra chorar pelo policial baleado Então se a ideia da ministra de direitos humanos É de chorar por causa de bandido Que tenta assaltar os outros E é baleado Eu queria levar ela no presídio pra ela adotar um tanto de bandido E levar pra casa dela Porque eu nunca vi e não vejo Posições da ministra Posições da ministra chorando Chorando Quando um policial perde a vida Eu não vejo esses mesmos pseudo-defensores De direitos humanos dos bandidos Serem defensores de direitos humanos dos humanos direitos E eu não vejo essas pessoas, muitas vezes Ir lá, dar a sua solidariedade Quando um policial morre ou é baleado Então fica, presidente O nosso repúdio é que na condição de policial que sou Deputado que estou Do meu nojo Pelo papel dessa ministra Pelo que ela fez Pelo desserviço Que ela presta à sociedade Quando chora Quando um bandido Que coloca uma arma num cidadão E mata por causa de cinco reais Ou por causa de uma moto E o papel do governo é esse chorar Então que a ministra Adote os bandidos que estão presos Estupradores, assaltantes E leve pra sua casa Que era isso que ela deve estar merecendo, presidente Pela ordem, senhor presidente E até a próxima E aí E aí E aí